Então, em função dessa situação inteira que eu comentei antes, a maioria dos players do mercado começaram a sentir que o dólar, já atendendo aquele chamado do chefe do Banco da Inglaterra, Mark Carney, começaram a perceber que o dólar já não teria essa credibilidade junto a eles, ao público não, mas entre os players. E, por outro lado, existia a necessidade de mostrar solidez econômica. E isso chegou a tal ponto, em 2019, que um dos mais antigos e tradicionais bancos centrais da Europa, o Banco Central da Holanda, ele divulgou um comunicado, observe bem, comandante, um dos bancos centrais mais tradicionais da Europa, o Banco Central holandês, divulgou um comunicado com as seguintes palavras, abre aspas, o DNB, o Banco Central da Holanda, possui mais de 600 toneladas de ouro. Observem, gente, a mensagem subliminar, que o Banco Central da Holanda está enviando em 2019, enviou em 2019. O DNB possui mais de 600 toneladas de ouro. Uma barra de ouro sempre mantém seu valor. Crise ou não? Isso dá uma sensação segura. A posse de ouro de um Banco Central é, portanto, um farol de confiança. Fecha aspas. Comandante, aqueles que nos ouvem veem o Banco Central da Holanda, já dizendo qual é o parâmetro pelo qual eles vão avaliar a solidez de um Banco Central no futuro. Ele é muito claro. A posse de ouro de um Banco Central é, portanto, um farol de confiança. E, por fim, ele ensina o seguinte. Lá está no comunicado do Banco Central holandês em 2019. Ações, títulos e outros valores mobiliários, existe um risco para tudo. Se as coisas derem errado, veja, estão em 2019, já olhando na frente. Se as coisas derem errado, os preços podem cair. De quê? Dos valores mobiliários. Mas, crise ou não, uma barra de ouro sempre tem valor. Agora, vocês entenderam por que lá em 2014 foi comentado que os governos estavam nervosos e começando a repatriar o seu ouro. E eu comentei que a Alemanha repatriou todo o seu ouro. Por quê? Para garantir o valor intrínseco dentro do seu Banco Central. Por favor, o próximo. Professor, eu só quero pegar uma carona no que o senhor falou. Eu quero mostrar uma coisa para os nossos inscritos. Eu fiz um vídeo semana passada chamado Cinco Histórias de Horror em Brasília, em que eu relatei o currículo de algumas autoridades americanas que andaram visitando o Brasil para fazer perfeição para o nosso país. Vai ver na história. Entre essas autoridades estava a Victoria Nuland, que é uma alta funcionária do Departamento do Estado dos Estados Unidos, com uma atuação terrível na Ucrânia em 2014. Pois bem, a Victoria Nuland foi plotada, foi gravada no telefonema dela, dizendo que ela queria colocar o Arsen Yatsenyuk, que era um funcionário ucraniano, está ligado aos Estados Unidos, como primeiro-ministro, como político na Ucrânia. E ela conseguiu, foi gravado isso, naquele episódio que ela fala fuck you, dane-se à União Europeia. E o Arsen Yatsenyuk, assim que ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi mandar 42 toneladas de ouro ucraniano, em 2014, na Revolução do Maidan, que muita gente chama de Revolução de Dignidade, que de dignidade não tem nenhuma. Ele mandou 42 toneladas de ouro para os Estados Unidos. Nós fizemos o vídeo publicando isso. Olha o que aconteceu com o vídeo, gente. Olha o que aconteceu com o vídeo. Está aí, olha. Após análise, determinamos algumas publicações do seu canal podem não ser adequadas para os espectadores menores de 18 anos, de acordo com nossas diretrizes de comunidade. Por isso, aplicamos uma restrição de idade no seguinte conteúdo, o vídeo 5 histórias de horror em Brasília. Esse vídeo está proibido para menores de 18 anos, porque nós contamos essa história aí complicada da transferência de ouro da Ucrânia para os Estados Unidos, em 2014. Então, vocês veem que o que o professor está falando é importantíssimo. Primeira coisa que os americanos fizeram assim que eles derrubaram o governo da Ucrânia em 2014 foi rapelar todo o ouro de lá e levar... E essas histórias que o professor está contando aqui, que eu contei nesse vídeo que foi censurado, vocês não vão ver no Jornal Nacional não, tá, pessoal? Professor, vou prosseguir aqui para o senhor. O comandante, sem dúvida, né? E a Nuland, ela tem uma história bastante longa, inclusive no depoimento dela, o senhor sabe, ela admitiu as expensas de laboratórios, etc., né? O senhor certamente já... Eu estou falando outra vez aqui, professor. A gente tem que falar de Ucrânia, falar de muita coisa, porque a live de hoje está maravilhosa, quase 5 mil pessoas a bordo. Vamos dar o like, pessoal. Professor, por favor, desculpe a interrupção, mas eu acho que reforça bastante a sua contextualização. Com certeza, comandante, são assuntos correlacionados e que vão exemplificando o que está acontecendo. Todos os países, na verdade, comandante, foram já a partir de 2013 atrás de ouro, tá? Não é à toa o que aconteceu aqui na nossa floresta amazônica, o senhor já comentou sobre o rei da Noruega, aquela questão toda. Então, o ouro tem sido cobiçado porque, conforme o Banco Central da Holanda disse, em tempos de crise, ele permite você ter valor agregado. Bom, nesses preparativos para essa crise já anunciada, todos começaram um processo de desdolarização, os grandes países. E aqui vocês têm um gráfico mostrando a participação do dólar nas reservas correntes mundiais, como ela vem decaindo, certo? Então, a participação do dólar nas reservas correntes dos países vem decaindo rapidamente, já abaixo de 60%. Por favor. Isso aí eu quero fazer depois uma correlação para mostrar como é no Brasil. Aqui vocês têm as reservas de ouro dos principais países em dezembro de 19, dezembro de 20 e dezembro de 21. Veja, os Estados Unidos mantém uma reserva de 8.133 toneladas de ouro em toneladas, gente. 8.133 toneladas de ouro. E vejam bem, se ouro não é importante, por que eles mantêm isso? Vejam só, o custo de manter cofres para custodiar ouro é caríssimo. Então, a Alemanha tem 3.359 toneladas de ouro. E observem mais uma observação comandante, aqueles que nos ouvem e vêm. Mesmo com pandemia em 20, 20, 21, com crise, com tudo isso, ninguém vendeu o seu ouro. Pelo contrário, a Rússia ainda adquiriu mais 60 toneladas, o Japão adquiriu mais 81 toneladas, e a Índia adquiriu mais 136 toneladas. Só o que a Índia comprou nesse período, 136 toneladas, é mais do que o estoque do Brasil, que são 130 toneladas. O Brasil tinha 67 toneladas, hoje tem 130. Para vocês terem uma ideia, a produção oficial de ouro no Brasil, em 2019, era de 106.9. Ou seja, o que nós temos hoje de reserva não é nem um ano de produção de ouro. Mas voltando, Estados Unidos, 8 mil toneladas, a Alemanha, 3 mil toneladas, Itália, 2.400, França, 2.400, Rússia, 2.300. A China, dizem que esse é o valor que eles divulgam, mas é duas vezes maior, segundo a comentagem, mas oficialmente são 1.900, 2 mil toneladas, Suíça, 1.000 toneladas. Vejam que a Holanda são 612 toneladas, que é exatamente aquilo que o Banco Holandês falou, que eles tinham 600 toneladas. Vejam bem, o Brasil não só não tem reservas em ouro para se comparar ou estar junto com esses principais países, o Brasil deveria ter no mínimo 2 mil toneladas de ouro, como pelo contrário, o Brasil continua comprando títulos do governo americano, dólar, enquanto o mundo inteiro está se desdolarizando. Por favor, o próximo slide, capitão, ou comandante, desculpe. Vejam aqui os nossos produtos. Essa é a nossa pauta de exportação, que não mudou. Basicamente, comandante, produtos primários, soja, petróleo, minério de ferro, carne bovinha, açúcar, celulose. O que aconteceu, comandante, e aqueles que nos ouvem e veem? Voltamos a ser uma grande fazenda, uma grande fazenda. E o resultado disso está no próximo slide, por favor. A indústria de transformação perdeu participação no PIB, e para vocês terem uma ideia, a indústria de transformação recuou para níveis abaixo de 1947. Comandante, aqueles que nos ouvem veem, nossa indústria de transformação, está aí o gráfico e a fonte, hoje é a mesma de 1947. 1947. Nós viramos, não é nenhum desdouro ter um agronegócio forte, pelo contrário, é maravilhoso e é desejável ter um agronegócio muito forte, mas a China e todos os países desenvolvidos só começaram realmente a crescer quando tiveram produtos com valor agregado. Você não pode ter na sua pauta somente produtos primários, ok? Isso é bom, você ter produtos primários, claro que é, mas você deve ter produtos com valor agregados, produtos tecnológicos, etc. O que nós estamos vendo é uma desnacionalização da nossa indústria e uma desindustrialização do próprio país, retroagindo a nossa indústria de transformação a 1947. Por favor, o próximo slide. Professor, só um minutinho, professor, só para vocês terem uma ideia, que eu acho que ilustra bem o que o professor acabou de falar. Vê quanto é que custa um quilo de algodão e quanto é que custa uma camiseta de marca que é feita com esse mesmo algodão, pessoal. Vocês veem o valor agregado num produto quanto ele traz de receita. É essa a comparação. Pega um quilo de algodão e pega uma camiseta de algodão de boa marca. E aí vocês entendem a questão